Boa madrugada, amigos, acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, parece que estão dando clique neste link que eu estou passando o mouse. É bem fácil e é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, o material é totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira. O exame de suficiência está chegando, hein, galera? Vamos estar estudando juntos aí, fazendo uma revisão, porque está aí. O meu contato no Facebook é facebook.com.br contabilidade.tv. O e-mail é contabilidade.tv.com. Podem estar enviando em suas mensagens. O assunto de hoje é a auditoria, questão do meu e-quenta-y-four, que é na primeira prova de 2011 de bacharel. Por que a auditoria? Porque a auditoria, eles insistem aí em colocar muitas questões em concurso público da área fiscal, o exame de suficiência está sempre caindo também, aliás, dispenca esse tipo de questão, e a gente tem que estar sabendo essa matéria aí, tem que estar sabendo a auditoria para poder estar fazendo bonito na prova. Vamos resolver ela juntos, então, aí. De acordo com as normas brasileiras de auditoria convergentes com as normas internacionais de auditoria, o risco de que uma distorção relevante possa ocorrer e não ser evitada ou detectada e corrigida em tempo hábil por controles internos relacionados é considerado um risco. Aí na letra A diz que é risco de controle, na letra B diz que é de detecção, na letra C diz que é inerente e na letra D diz que é inevitável. Para estar resolvendo esse tipo de questão, tem que estar conhecendo as definições aí, segundo a NBCTA, de todas elas. Então, vamos estar aí passando por elas, uma a uma, estar vendo as definições para poder estar resolvendo a questão. Bom, antes de tudo, vamos falar o que é risco de auditoria. Risco de auditoria é o risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada, quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. É um risco que todo auditor independente corre. Apesar de ele estar fazendo o seu melhor trabalho, ainda assim ele corre o risco de estar emitindo uma opinião inadequada. Afinal, hoje em dia tem muitos erros nas demonstrações contábeis, às vezes tem fraude muito bem maquiada, e por mais que o cara se esforce, ainda assim ele pode estar correndo um risco pequeno, às vezes até grande, de estar emitindo uma opinião inadequada sobre as demonstrações contábeis que ele avaliou. Então, o risco de auditoria é nada mais zero que isso. É aquele risco de estar emitindo uma opinião inadequada das demonstrações contábeis, quando elas têm distorções relevantes. O que é risco de detecção? Segundo a norma, o risco de detecção se refere à possibilidade de uma informação estar errada e não ser detectada pelo auditor, ocorrendo pelo fato do auditor não verificar todas as evidências disponíveis, deficiência na avaliação dos fatos, entre outros fatores. Então, o principal é que a gente saber que o risco de detecção ocorre principalmente pelo fato do auditor não verificar todas as evidências disponíveis. Então, tem que estar guardando essa informação aí na cabeça. Peço que vocês pausem o vídeo, anotem no seu caderno aí, deixa anotado porque risco de detecção, risco de auditoria, risco de controle, essas definições aí estão sempre caindo nas provas. Então, anote porque caiu uma vez e vai cair de novo. Risco inerente é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação, saldo contábil ou divulgação a uma distorção que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções, antes da consideração de quaisquer os controles relacionados. Tá aí o risco inerente. O risco inevitável, ele se refere a algumas distorções relevantes das demonstrações contábeis que não sejam detectadas, embora a auditoria seja adequadamente planejada e executada em conformidade com as normas de auditoria. E por último, é o risco de controle. O risco de controle acontece quando um erro ou uma fraude não foi identificado pelo controle interno. Repito, o risco de controle acontece quando um erro ou uma fraude não foi identificado pelo controle interno, assim não ocorrendo sua prevenção e correção, quando a responsabilidade de detecção era do controle interno, sendo que este risco pode ser relevante de forma individual ou em conjunto. Então, voltando aqui à questão. De acordo com as normas brasileiras de auditoria, convergentes com as normas internacionais de auditoria, o risco que uma distorção relevante possa ocorrer e não ser evitada ou detectada e corrigida em tempo hábil por controles internos, palavra-chave aqui, por controles internos relacionados é considerado um risco de... Com certeza é o gabarito letra A, afinal a gente já viu a definição anterior, né? Caracteriza aí o risco de controle, né? Justamente aí é o que diz o risco de controle. Pode ver que está até aqui em negrito, que risco de controle acontece quando um erro ou uma fraude não foi identificada pelo controle interno. Voltando aqui na questão, né? Portanto, é o gabarito letra A. Você pode estar vendo aqui na letra B, na letra C, na letra D, não se encaixa aí com a definição. O gabarito da questão se encaixa justamente com a parte de controle interno. E se você não soubesse nenhuma definição, ainda tem um macete. Vamos supor que você não sabe nada de auditoria e está no desespero. Então você tem que procurar as palavras-chave denunciado, né? E as palavras-chave é justamente essa aqui, ó. Em tempo hábil por controles internos, né? É considerado um risco de... Controles internos é considerado um risco de... Só pode ser de controle, né? Não pode ser de detecção inerente nem inevitável. Sendo assim, gabarito letra A. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv, arrobaultmei.com Vou ter o maior prazer em respondê-las. Vou desejar aquela sorte aí, né? Tudo de bom. O exame de insuficiência está chegando. Quero que você passe. Quero que você faça bonito aí, né? Consiga o seu CRC, seu certificado. E vai exercer a contabilidade aí, porque a gente está precisando de vencedores como você. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu!